Venho lhe dizer se algo andou errado Eu fui o culpado, rogo o seu perdão Venho lhe seguir, vim pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Devo admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você já não sou mais nada Vejo é uma parada viver sem te ver Longe de você já não sou mais nada Vejo é uma parada viver sem te ver Perto de você eu consigo tudo Eu já penso tudo Vamos pra voltar Devo admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você já não sou mais nada Vejo é uma parada viver sem te ver Perto de você já não sou mais nada Perto de você eu consigo tudo Eu já penso tudo Perto de você já não sou mais nada Então eu acho que não sou mais nada Perto de você já não sou mais nada Boa noite. Amém. Amém.